Muito se fala sobre inteligência artificial, mas usamos pouco do seu potencial para negócios. Olá, eu sou o Randy Rodrigues e vou te ajudar a entender o que é inteligência artificial, como ela está sendo usada no mundo dos negócios e como você pode começar a aplicá-la na sua empresa. Notícias e boatos fazem aí aparecer a sua história. Estadoura, complexa e distante da sua realidade. Mas a verdade é que a inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia há muitos anos. Ela está por trás da automação de várias tarefas e otimização de processos. No dia a dia, vemos recomendações personalizadas, filtros de spam e mapas de navegação para carros, por exemplo. No universo empresarial, você certamente já interagiu com redes sociais, plataformas de e-commerce, chatbots, ferramentas de marketing digital ou de gestão empresarial. Como emissão de fatura ou gerenciamento da relação com seus clientes. Muita coisa, né? Simplificando, a inteligência artificial é a capacidade das máquinas aprenderem e realizarem tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como reconhecer padrões de fala ou escrita, gerar insights ou traduzir idiomas. A IA pode ajudar a automatizar tarefas repetitivas, analisar grandes volumes de dados e fornecer entendimento para a tomada de decisões da sua empresa. Por exemplo, você pode prever tendências de consumo, de baixa no estoque, melhorar rota logísticas ou ainda otimizar processos de produção. Para usar IA no seu negócio de forma estratégica, podemos começar identificando as áreas que podem se beneficiar da automação e análise de dados. E se tem várias ferramentas acessíveis que podem te ajudar, como o Microsoft Copilot queremos utilizar nesse curso. Exploraremos na prática como você já pode usar IA no seu dia a dia e obter sucesso automatizando tarefas, melhorando processos ou gerando insights para tomar decisões. Vamos entender como isso funciona?